Música Ontem recebi uma carta Minha mãe mandou dizer Vem rever a sua terra Tem saudade de você Sua mãe está doente Esperando de morrer Se o irmão que tanto adora Também chora por você Música Sua besta marchadeira Nunca mais ninguém montou Se o violão de serenata Também nunca mais tocou Nas respanças de São João Nunca mais ninguém cantou Depois que você foi embora Só a saudade ficou Música A casinha aqui da serra Entre as folhas se escondeu A mulher que você amava Também desapareceu Seu canário cantador Música De tristeza e mordeceu Seus amigos de seressa Os mundários morrer Música Minha mãe está delinha Já cansada de chorar Música Desviando seu rosário Esperando eu voltar Sente o seu corpo sem vida Não pode mais trabalhar Esperando a sua vez Que a morte Vem ali buscar Vem ali buscar